Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje um patrocínio aí top mano, olha no que que a gente foi patrocinado por os rachas que vai ter ao final de semana aí, vem dá uma olhada E aí niguinho, você tá gostando desses patrocínios? Tô adorando mano Olha aqui que a gente foi patrocinado mano É rapaziada, isso mesmo, um quadro de CG82, o que que é isso aqui? É mesmo rapaziada, então quem patrocinou esse quadro aqui pra nós foi o Shopping do Torneiro, nosso parceiro aí, que a gente compra as ferramentas para torno, para retífico, para fresa, para preparação, para tudo Uma coisa que eu queria te lembrar também, tá rolando um sorteio ainda do Paquímetro Do Paquímetro e ele que patrocinou o Paquímetro pra esse sorteio rapaziada, então vai aqui no Instagram aqui ó, Autogiro Motos Oficial, entra lá no feed, vai ter a foto oficial Só o Paquímetro Só o Paquímetro Não, só o Paquímetro ou um PIX de 700 reais Oxi, eu prefiro o Paquímetro É mesmo? É, tipo assim, pega um cara que às vezes não tem interesse de um Paquímetro, ele escolhe o 700 reais Eu escolho o Paquímetro, nem se for pra medir a minha casa inteira, eu não sei medir Tá, porra Então, rapaziada, eu vou explicar pra vocês, mas por que vocês estão montando um protó, um protóxico É um protóxico É um protóxico Tipo Rapaziada, então é o seguinte né, como vocês viram aí, teve gente aí que né, meio que falou mal do meu serviço, do meu trabalho E falou que bateu numa moto de 240 cilindrada, que eu fiz há anos atrás Com 4mm dele né Com 4mm, então eu fiz um, eu fiz o desafio, o nosso desafio, então falei pro Léo 099 39 49 É 6662 Falei, então você bateu no 240, bate no nosso 190, que é esse 190 aqui, top do bom, mió do bom, certo? Então a gente tem esse 190 aqui E no meio do caminho pareceu o Gabiru, que saiu igual o Tatu lá comendo terra E por causa dessa zoaçãozinha aí, que você ficou falando que ele pastou, que ele comeu terra Ele ficou brabo, não aguentou a pressão da brincadeira igual o Carlinho aguenta né A gente brinca com o Carlinho E lembrando, só um salve mal do Carlinho, não aguentou, explodiu o motor Eu não vou ficar zoando muito, que também vai que o nosso 190 explode né mano Então, né Olha só um pouquinho, não foi eu que estou zoando Pode ser bem no lugar, mas não sou eu Marcaram eu no store Falou que o 190 dele ficou igual preparador Só o Caquinho? Só o Caquinho Olha esse cara, esse cara é linguarudo É, esse cara é linguarudo né mano, não tem o que inventar Mas eu não estou zoando ele, não vou zoar Porque o nosso 190 também pode quebrar mano E a gente tem 2 pega marcados A gente testou essa moto de cabo a rabo Testou 3 carburador A gente testou com 10, 20, 30% de nitrometano Doa a quem doer Certo? Então, com o Leo 0999 a gente vai só no metanol Com a moto montada né Para bater no 4 minutos dele ou apanhar, a gente não sabe Certo? E outra coisa O Gabiru lá, os caras do Que vai trazer o 4mm lá Que é um 4mm de cor Eu não bololô Eles falaram que a gente poderia pegar o motor O motor E colocar num quadrinho, num protótico E fazer o que ele quiser E fazer o que ele quiser Então, o que a gente vai fazer ó Já vai andar sem amortecedor A sem amortecimento Isso daqui é teste A gente não sabe se vai funcionar ainda A gente tá Ele falou para fazer o que eu quiser Então, a primeira coisa que eu quero Aliviar o máximo de peso Que a gente conseguir Outra coisa que eu posso Espera aí Outra coisa que eu posso Não, deixa eu falar primeiro Outra coisa que eu posso fazer o que eu quiser Vou colocar um óleo V300 Meu Deus, é caro demais E vou pôr o tanto de nitrometano que eu quiser É Ó, enfim Eu sei o que você queria falar É Tô demorou Ó É No desbaratinho Hum Se ele ganhar o bololô do 70 Ah, não é o 70 É bololô do 70 Ele vai vir com o bololô do 70 E vai trazer um 4mm pra correr com nós Mas o 4mm dele, ele tá no auge lá? Como que tá? Tá no auge, ganhador do bololô Foi o ganhador do último bololô, né? O 4mm de Goiânia Então quer dizer que... Eu acho que... Se eu não tô falando lesteira É Eu acho que é esse 4mm Eu não sei se é outro Mas eu acho que é o 4mm do bololô, não é? Não, o pessoal deixa no comentário aí Corrigindo a gente Eu também Eu também não sei Eu não sei Mas se for o 4mm Que tá ganhando, que tá no auge hoje Aham Se vai ganhar desse 4mm aí Consequentemente não vai estar no auge também? É isso que o pessoal tá falando Ah, eu creio que não Porque a gente tá indo com 190 Na mesma categoria do bololô E tipo assim, né? No bololô você vai lá Abre motor Comprova que você tem um 4mm, né? Tal, tal, tal Então eu creio que... Não, tipo... Eu falo assim A questão de tá no auge, né? Com moto boa, né? Não assim... Ah, tipo assim... Uma coisa de garanto Que o 190 vai tá no auge O 190 vai tá no auge Mas tem o bololô do 190? Tem, mano Tem mesmo? Tem Ah, que medo que dá Olha só Dá pra nem marcar pra ali Chega Chega da calafrio Então, rapaziada É o seguinte Aquela moto do jeito que tá ali O Neguinho tá fazendo uma revisão Limpando a peneira, né? Porque a gente deu várias puxadas na pista Com vários caburador Tinha bastante sujeira na peneira O Neguinho tá consertando isso daí Fazendo uma revisãozinha Porque amanhã, de manhãzinha A gente vai viajar pra Botucatu Lá acelera com o Léo Ó, e outra coisa também Eu queria saber, mano Por que que o pessoal é desacreditado, né, mano? Por que, tipo assim, ó Se a gente monta um 190 Certo O pessoal quer colocar um 4mm Aham Se a gente monta um 70 O pessoal quer colocar 190 Se a gente monta... Um 80 Não, a pessoa quer montar O 100mm que a gente tem lá De turista Ah, tem um motor de 150mm aqui Pra colocar com C Ah, mano Por que não é igual? Não foi igual? Porque o cara é desacreditado com nós Desacreditado, né? Igual o Carlinho foi desacreditado Foi desacreditado Tomou no cu Igual o Léo 090 Falou pra gente montar uma 160mm 4mm pra ir lá bater nele Mas o foco não é esse O foco é... O foco é... O foco é... Essa 190mm a gente testou na rodovia Deu 194mm por hora e acabou a relação, certo? E... A gente montou pra dar os 200mm por hora Um kit 190mm de Mercado Livre Pra dar os 200mm por hora Exatamente E... Eu intimei ele com 190mm Porque ele ali em Guaruda E falou que bateu no 240mm Deixa eu falar um negócio Tem um link desse... Desse 190mm do Mercado Livre aí Pra vender? Esse... Esse... Então... Tem um kit 190mm Mas... A gente pegou ele E fez ele... Daquele jeito ali Então... Ele pronto, daquele jeito não tem Esse daqui... Esse daqui ele... O 190 flex que tem um link aí pra vender É a mesma coisa que esse daí É a mesma coisa, né? Só que... Que diferença tem ali? Que eu deixei um pouquinho magnetado Eu deixei um pistão batendo o cabeçote É... Espancando o cabeçote... Mas tipo assim... A gente vende pro Mercado Livre com uma margem de segurança Ali tá totalmente sem margem de segurança É... Se o... Se o... A pessoa comprar o nosso kit E quiser assistir o vídeo E ver o que a gente fez E quiser fazer igual É isso aí Pode comprar É só entrar na descrição Tem várias... Tem vários... Vários kits lá na descrição E tá lá vai estar o kit 190 E outra coisa que eu tenho pra falar pra você também No desbaratino é... Se não ganhar esse pega aí Eu... Não vai... Não vai vender bastante? Não vai não? É... Eu acho que... Não... Mas você vai ter que fazer uma promoção desse kit 190 Se não ganhar o pega? É... Se não ganhar o pega Se não ganhar o pega e quem quiser comprar esse kit 190 E fazer o motor igual eu faço uma promoção Ó... Eu faço o negócio melhor Tá nessa camiseta bonita aí você tá aí Vira pra galera ver... Vira Eu mando ela de brinde pra todos kit 190 Mas aí você tem que deixar o link no vídeo aqui ó... No cantinho Pessoal vai clicar e vai cair direto lá no mercado É isso aí Então a partir desse vídeo Então peraí A partir desse vídeo então vai Já tá valendo Tá já tá valendo Quem quiser comprar o kit 190 Flex O kit 190 Flex Que tá montando... O kit 190 que tá montando ali O kit 190 Pronto Peraí Mas não é o kit 190 igual Tá montando ali Tipo assim no caso de taxa e de comando Vai outro comando Mesmo pistão Mesmo cilindro Mesmo comando Você entendeu Aí vai dar a pessoa Trabalhar o cabeçote do jeito que ela quer Regular o combustível que ela quer Regular o combustível que ela quer Eu já testei essa moto no alto Tipo assim... Ela não fica muito longe do que deu Ali no teste Entendeu Dá um pouquinho mais lento Um pouquinho menos de velocidade Mas fica bem próximo ali É isso aí Então a gente... A gente fez um top speed ali E acabou a relação Igual se a gente colocar um pião maior No caso você ia colocar o pião 16 lá Porque ela tava andando de 31 15 Isso E a gente ia colocar 31 16 Só que aí a gente não foi pro teste Que tal a gente fazer esse segundo teste Com o motor aqui neguinho Nesse protótipo Esse daqui... Esse daqui tá montando pra acelerar pro... Pra acelerar domingo O tatugaru né O tatugaru é Domingo Diz Eu vi boatos que a moto tem 200 por hora GPS Meu Deus do céu misericórdia Vai dar 200 e... É duro tipo assim... É... Mas tipo assim tem que pensar... A pista né A nossa pista Às vezes não é favorável pra ele A nossa moto não dá 200 né Belizca A gente dá... A nossa moto dá menos que 200 Mas é duro uma moto De 190 por hora Ganhar uma de 200 por hora né No caso nossa moto tem um pininho de 2 Eu falei pra ele Que eu ia pôr mais curso Mas eu não coloquei mais curso Porque não deu tempo de ficar mexendo nisso Então a compensação vai ser A quantidade de nitrometano Vai quebrar esse motor pelo amor de Deus Porque ó... Só 40... 40% só É... Do... Kitzinho do mercado livre É... Vamos ver... Agora eu teste se ele é bom ou não é É... A prova né... Então o próximo vídeo... O próximo vídeo vai ser nesse protótipo então Com 190? Claro que é... Então olha aqui ó... Tem que ir lá acelerar com... Não... Não vai ser com o Leo 0999 Com a moto montada aqui ó... Aqui ó... Moto montada tá vendo ó... Aqui moto montada... A gente trocou o cabrador... Tá em testes ainda... Tá em testes... Olha aqui o cabrador ó... Eita porra mano... Bateu o celular aqui no... Ai... Quebrou até o bagulho aqui... Olha aqui ó... Esse daqui é o... O cabrador que tá... Tá rapaziada... Olha isso ó... O cabradorzão que tá aqui ó... Top... E tem o de twister também aqui ó... Isso que tá com um acerto também... E aí neguinho... A gente tá testando... Qual o cabrador que vai? E outra coisa que eu quero falar pra você também... Ó... Pera aí... Deixa eu te falar rapidinho... Eu queria esse cabrador pra bater no 90990... E esse cabrador aqui... Acertado... No nitrometano... 40%inho... Pra... Não vou dizer bater... Mas pra correr né... Pra correr contra o... Tatu Garu... Ou tá... Ou tá o bater né... Que não quer... O que? O outro amigo dele... Mandaram aqui pra lá... Puta... Não sei... Mandou pra você... Tatu a pé... Tatu a pé mano... Esses caras mano... Pô não... Os caras ficam mandando mensagem aqui mano... Os caras são maldosos... Mas depois os caras vêm e... Mas não tem essa ideia não... Nós só quer... É isso aí... Então vou falar um pouco do protótico... Ó o protótico ó... Morcedor de direção... Certo... Olha que top... A gente pintou... Fez a pintura tudo aqui... Vai pro tanque... Vai pro... Rabreta... E vai jogar esse motor aqui... Depois do pega... Vai jogar ele aqui... Pra acelerar domingo... Será que vai dar bom Neiguinho? É... Se não quebrar até lá... Então mais uma vez... Lembrando... Camiseta... Ó... Vou fazer um negócio bom... Camiseta mano... Como a gente vai mandar camiseta... Quem comprar mais ou menos aí... Quase acho que todos os kits... A gente vai mandar camiseta... Independente se fosse de 94mm... YBR... É... Twister... Faser... Vai aí... Essa camiseta bonitona aqui... Vermelha... Que é... Tipo assim... É um modelo novo... E tipo assim... É um modelo que logo logo sai... A gente não deixa sempre ele né... Tipo assim... É um negócio exclusivo... Certo? Vai... 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 Esse kit... Tem que dar um limite pra ele... Tipo assim... Um... Essa promoção... Tem que ser uma semaninha... Depois do pega... É isso aí... Então rapazada... Vamos deixar... Vamos deixar... Quase todos os anúncios da Autogiro... Vai tá na descrição... Se vai ou não vai camiseta... Você escolhe o tamanho... E... Essa camiseta que vai... Essa é a camiseta bonitona... Vamos deixar aí... Mais ou menos uns 10 dias aí... Pra galera comprar... Quem tá acompanhando... Os stories lá do... Do Instagram... Sabe por que... Que não é desmontou aqui né... Sabe... Vai limpar a peneira e tal... Então... É isso aí... Só pra fazer uma revisãozinha... Então... Então... Vamos ver... Qual que é a fita... Eu desmontei... Já achou um BOzinho aqui... É... A bomba tá bem desgastada... Então eu vou fazer a substituição... Da bomba de óleo... Você vai trocar essa bomba... Pra não ter desculpinha... De moto... Ah... Deu BO né... Não sei o que... Entendeu? É... Não pode dar BO não mano... Porque dar BO a nós tá pego pelo... É bom sempre ficar revisando as coisas né... Pra depois não ficar desrevisado... Então é isso aí rapaziada... Até o próximo vídeo... Torce por nós... Tchau... Obrigado... Fui...